Yeah, THC DM, sempre mandando pra elas BNB no beat, tá gostosinho, só hit de milhão Viajei na tua beleza, esse corpo de globeliza Se eu te pego, vai ser love love a noite inteira Vem, precisa rasgar minha roupa inteira Me deseja, me deseja como eu te desejo Vem me dar um beijo pra provar o gosto do teu preço Quero te pegar de jeito, vem matar meu desejo Vem, meu amor, sem muita conversa A porta tá aberta, a cama te espera Meu bebê, não demora que a hora é essa Então vem depressa, calma, se entrega Meu amor, então vem depressa Sem muita conversa, calma, se entrega Meu bebê, a tua hora é essa Então vem depressa, calma, se entrega Se entrega Se entrega DJ William, a mídia do momento Se entrega Viajei na tua beleza, esse corpo de globeliza Se eu te pego, vai ser love love a noite inteira Vem, precisa rasgar minha roupa inteira Me deseja, me deseja Me deseja como eu te desejo Vem me dar um beijo pra provar o gosto do teu preço Quero te pegar de jeito, vem matar meu desejo Vem, meu amor, sem muita conversa A porta tá aberta, a cama te espera Meu bebê, não demora que a hora é essa Então vem depressa, calma, se entrega Meu amor, então vem depressa Sem muita conversa, calma, se entrega Se entrega Meu bebê, a tua hora é essa Então vem depressa, calma, se entrega Se entrega Se entrega Se entrega